Essa imagem aqui é a melhor de todas, é uma das melhores imagens pra mim do Brasil criou luz com uma fila na teta, velho, sério mesmo, essa imagem ela é muito... Olá, bronzerdes, aqui estou eu pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 5 do nosso querido ser doido, que já começou em queir diversos fluxos com o damage tentando fazer seu cavalo pular uma montanha. E na primeira luta do jogo, lá estava o greve pulando na cabeça de todo mundo. A galera do fluxo agora é muito machucada, entrada do greu e do greve tá pra garantir o abate, correu o Thay. Comecei de jogo perfeito pro greve mano, ele não fez nada com isso. Não, tá galera do fluxo, que com palavras evasivas ainda assim vai ser eliminado. Pula, 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 pula. No mid, as equipes se reuniram, pra provar a todos, o quanto nosso campeonato é equilibrado, com ambas equipes caprichando no conteúdo. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça. Na sequência, o House saiu do controle e mostrou ser mais um da gangue, dos maníacos, do Insec. O House é bom, né, com essa pula. O House é bom, né, com essa pula. O House é bom, né, com essa pula. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. O Grêmio já caiu e o Digo tá no meio de todo. Mas seu teleporte, o Tai chegando como o Mega. Já levaram o Digo embora. Fica difícil pra Kent com um a menos. Eles têm que se reposicionar, o Greve tá saindo. Decreto de novo. Olha aqui, eu tô dando, mato, faço tudo. Já o Brance, viu a Ute chegando e percebeu a oportunidade perfeita pra garantir a vaga de goleiro na próxima convocação. Vai partir com o Sul, na perna esquerda. Ele tá parado. Não! Sai, 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 sai que é sua! Não! No Dragão, o Greu já foi entrando sozinho pra nem correr o risco de errar o Smythe. A equipe da VKS continue ganhando recursos. O Greu, fica complicado, mas o Greu tem que tomar cuidado, Greu. Que é o Greu depois do Na Escuta, de sábado. Vão tentando fazer o objetivo que ele leva! Vamos lá! Ficou com o fluxo! Não, eu morri antes. Nem tem coisa mais que tá morto, cara. No fim, a Key de Estrelas ainda tentava defender, enquanto o refluxo aproveitava pra levar o jogo. Vai ter que ver. A gente falou que o jogo tá mais dentro da David Mid, sim, mas o jogo... Isso já mudou faz um tempo já, guys. A gente não... Assim, geralmente, guys... Sei lá, quando a wave do cara do top tava estacada, geralmente o mid conseguia puxar a wave dele aqui no mid e chegar a tempo, tá ligado? Agora, as waves chegando juntas, pro mid conseguir puxar a wave dele e chegar, ele tem que pegar a wave na boca, tá ligado? Imagina que é a Blueside aqui, ó. Ele tem que conseguir pegar essa wave aqui e tá muito bem sincronizado com a wave do top. Porque, senão, o que vai acontecer? Tipo, o que aconteceu com o Envy? E também com o Tim. Cadê? Aqui, ó. Ó, tá vendo que o Tim tá na metade do caminho aqui ainda, ó? O Tim tá na metade do caminho, a wave do mid já chegou. E, tipo, tem três minions aqui. Isso aqui não é um dive mais. Isso aqui não tem como, tá ligado? Isso aqui o Lava já vai puxar. E, tipo, aqui, os caras não vão ser bobo, tá ligado? Se o Lava já falou que o cara não tá aqui, mano, tem mais tempo pro Tim já tá aqui, tá ligado? Fazendo o dive. Aí ele perde. Isso aconteceu a mesma coisa com o Envy também. Isso aconteceu a mesma coisa com o Envy semana passada, se eu não me engano. Aqui, ó. O Envy tá começando a chegar, já falei, o mid já colapsou, tá ligado? Aí o mid já colapsou. E aí ele decide ficar, aí ele perde mais aquela wave. E aí, tipo, isso impede muito de você ver aquele Snowball como era antigamente. Só que, ao mesmo tempo, o jogo é, tipo, com o Jungle Utility, que é Maokai, vai... O Kong nem até no Utility vai também, não. Mas Maokai, Sejuani, um Ivern. E aí o jogo fica, mano, teamfight, tá ligado? E aí é chato pra caralho, eu já enjoei já desse meta. Não vejo a hora da Red, tipo, deixar Lee Sin, Nidalee, Graves, Jungle Forte, Kha'Zix. Deixa tudo o Jungle Carry forte, velho. E vamos mudar um pouco esse pagode aí, velho. Porque a mid não se move. Jungle pega utilidade. Aí só da carry que brilha. Mais o que pode, mas contra todo o time do Fluxo, é impossível. Fluxo vem pra dar o GG. Vitória do Fluxo. Agora, no Versus Tabum, começamos com o Ranger. Deixando claro que sabe todos os limites do seu campeão. Peló, pra chegar numa situação de 0,9. E pode se levar no encontro assim. Agora vem pra pressão com o Flash. Chega no Flow, ele tá pra cima do Ranger, mas ele consegue sair. Por que que o Azir e o Taos tá mais forte? Cara, não é que ele tá, tipo, roubado, na minha opinião. Eu acho que são poucos times no Brasil que vão conseguir fazer ele funcionar. Mas pelo jogo ser mais estável, ele é bom. E aí você tem, tipo, mais uma vez, tanques na jungle. Ele vai ser legal. Pra você jogar na sua solo queue de Azir, vai ser uma merda. Porque o teu jungle vai pegar Kha'Zix, vai pegar Nidalee. E o teu suporte vai pegar Yumi, tá ligado? E aí não vai ter frontline. E aí fica uma bosta. Porque você não vai conseguir dar o teu ataque de Azir e tenta carregar alguém. E aí, geralmente, também. O que eu acho que não vai ter tantos times aqui no BR que jogam de Azir é que... Eu acho que aqui no BR a gente vai ter ótimos AD carries. A gente tem Titan, tem Netuno, tem Brance, Bivoy, Root, Ninja. Tem vários AD carries bons. E aí você pode balancear dando utilidade pro seu mid lane. Um cara ali que vai ter um controlezinho de grupo. Que vai conseguir dar um flash root de Tibers. Acertar um stun de Syndra. Ou um charme de Ari com gelinho, tá ligado? Quando você pegar Azir, você pega mais um carryzão pro teu time, tá ligado? Que eu não sei se é a boa. Eu prefiro mais um mid lane de utilidade. Mas se o meta mudar pra, tipo, Ashe, AD carries mais de utilidade. Sei lá, Ashe, Jhin, Varus. Se o meta for pra esse caminho, aí acho que Azir fica muito bom. Porque aí ele é um hard carry no mid. O Azir e o Tristana, pra mim, são hard carries mid, tá ligado? Só que, por exemplo, um Grevitar, eu não acho que o Grevitar vai ser o cara hard carry. Prefiro mais o Grevitar jogando de Ari, de N, de Nico, que seja, tá ligado? Jogando com esses Champions. Mesmo a Nico estando nerfada. Prefiro mais o Grevitar nesse estilo, do que ele jogando de Tristana e Azir, como foi esse final de semana pro Grev. Porque acho que ele não é muito estilo dele esse. Mas é opinião, tipo assim, o Raul de Azir, mano, o Raul de Azir é absurdo, tá ligado? O Raul de Azir é absurdo. Eu acho que ele é um cara que vai conseguir jogar de Azir, porque ele é mecanicamente muito insano de Azir. Mas um time como a Cage, onde, tipo, o Grev gosta mais de ser carry, o Grev gosta mais de ser utility. Pra mim, a Cage tá invertendo os papéis. E isso pode ser algo bom pra evolução do time, mas não sei se é o suficiente. Eles têm tempo suficiente pra trabalhar tudo isso, tá ligado? Literalmente, eles mudaram os papéis pra esse final de semana. O Grev pegando o Seju e o Grev pegando o Tristana e Azir. E os dois jogos o Grev não conseguiu brilhar. Foi um final de semana muito ruim do Grevitar. Saiu o Force Cold agora. Pôdei! E enquanto no bote, o pau quebrava, o Crastiel aparecia roubando a cena com um belo flash. Tem iniciação, pode sair o Force Cold agora. Quem é que vai cair? Regulada de vida! É gosto! Uma de compensa na mesma hora. A Force já vai embora. É um pra um por enquanto. A equipe da Lose é que ele tá com o chão. E olha! Joga! Um pra um por enquanto. A equipe da Lose é que ele tá com o chão. E olha! Joga o base! Chega porra! No bote, a cabine apareceu pagando pra ver se a Luz Vares era ruim o suficiente pra conseguir tomar esse dive duvidoso. O Teleport agora do Lapa. O Jester falou. Vamos ver se eles vão tentar um dive pra celular. O flash é gasto. Resposta do Teleport também agora. A equipe da Lose vem pro combate. Embaixo da torre. O Paul é de novo focado. Vai ser eliminado. Já caiu primeiro. Também contesta por agora. É um por um. O Edvers tem que ir pra longe. Consegue sair por ali com pouquíssima vida. O Lone, ele quer chegar em cima do Enel. Será que vai conseguir a caça? O Lave e o Netuno vão perseguindo. Parabéns, maravilhosos jogadores de adversidades brasileiros. Na luta seguinte, enquanto o Ranger encaixava o Engage, o Enel usava sua ult pra garantir sua demissão do time. Vem nesse quesito e agora pode ter luta, chefe. Valeu, falou! Já o Redbird não se dava por vencido e se mantinha tentando, usando 100% da sua gameplay. É sem sobrar. É ultimate agora do Redbird. Ele avança, avança sozinho. O Redbird! O Redbird agora é difícil de lutar. E o Lone? Ai, nossa. Agora é a devolução. Meu Deus do céu, piaça, pô. No fim, o Golchick acertou mais um engage e fez a partida terminar assim. Como se defender, já vem o teammate do Ony, que traada no Ranger! Segura, ela acabou inteira, já vai para o Redbird, a sequência de boa. Um, dois, três, eliminados. Para mais um meizinho super, eu acho que eu sou o maior super do Brasil. Será que nesse ponto, ela sorrir o CBLOL? A gigantesca, os grandes, garante a vitória! Agora em Liberty vs INTZ, começamos com Avenger, mostrando total conhecimento. Ficou o cara do Lava no final? E fez a partida. Terminados para mais um meizinho. 10 calas grandes, garante a vitória! Agora em Liberty vs INTZ, começamos com Avenger, mostrando total conhecimento. Sobre seu campeão e enganando a todos, com sua transformação em Minion. Sangue frio nessa situação, porque eu jurei que o Juleira ia fechar, e olha uma beijinha. Não tá brincando comigo, é brigadinho. Não tô brincando, falando sério. No bot, só conseguimos ver no replay, o Juleira esquecendo que tava contra uns igs, e aprontando essa. Veja que o igre tava longe, ele pegou... Nossa, isso foi feio demais, mano. Caúde aos inteligentes, deu desprezo aos burros. Deu desprezo aos burros! Depois, esqueceram de avisar pro Inosferos que no Brasil é proibido jogar bem de Ace, e aí ele foi lá e fez isso aí. E agora a INTZ vem fazendo, o Ace vai ser cobrado, hein? O Ace foi cobrado pelo Inosferos, tomou aquela marretada, o Inosferos não vai deixar o Ace passar! Mais e mais drástico. E a situação é mais um! Tem mais! Farmando campeões, amigo! Eu sou brasileiro, eu sou coreano! Mas a Liberty não abaixava a cabeça, e mostrava que o time sabia a hora certa de fazer as entradas pra voltar pro jogo. Lá de frente, acaba sendo muito difícil. Olha o modo, ele vai tentar o queijo! Mais vezes é claro que o jogo faz a linha de frente, tem que usar o ultimate ainda assim. Ele é triturado, as bombinhas vão! A bola, o ultimate! O Ace está escondido, ele vai tentar! Lá vem o Ace, ele vai tentar roubar, pula muito cedo! O barão ainda tá com muita vida, ainda assim ele resiste! Não tem recurso pra eles, a selva, por exemplo, é todo pra ele, o TZ. A Venge já tomou o prejuízo danado! Pô, tá jogando muito fiado! Dá uma chance pros caras, senão não tem graça jogar logo! No fim, o N-TZ mostrou que o Exa já é realidade e fez a partida terminar assim. A Liberty consegue fazer um dragão, o Kiara e para por ele, ele tá como o Mega! Só que ele é obrigado a pular pra longe, o Osh faz a entrada! A bomba! Que é detonado! Bem chegado, mas a N-TZ é muito na frente, com a sacola de ouro! A N-TZ com tudo pra dar o GG! Vitória da N-TZ! Já em Pura vs Red, começamos com o Aegis, mostrando porque é conhecido, por sua mecânica. Minha U na estacada, aí ele começou... You're the best in jungle of Brazilian Man! E na primeira grande luta, o Betão, garantiu a luta, por seus adversários, graças a essa ult, muito bem colocada. Puta que ganheu pra que ele venha poder fazer a volta! Boa ult, que qualidade, mano! Todo mundo morreu! Já o de TZ tava valendo uma casa própria, mas não pensou duas vezes, pra pular na cabeça, do menino Aiu. Em sinergia, pra dar o spoiler, a Titã! Pra cima do Aiu! Ele é doente da cabeça, né? Ele é imbecil, ele é maluco. Na luta seguinte, o Titã caprichou na calegada, pra ver se a Fúria Kids era capaz de vencer a partida. E pegaram o Aiu, meu amigo! O Aes foi parado, hein! O Aes foi parado, o Aiu! Foi jogado! Foi jogado! O Aes tá muito detonado, mas o próximo no meio de todo mundo! Garantirou ele! Foi jogado! Foi jogado! E pegaram o Aiu, meu amigo! O Aes foi parado, hein! Cara, assim, eu imagino que o Titã pensou aqui que o EZ também ia ficar aqui, né? Só que o Frost, ó, ele deu um W, Flash e Q. Que ele tentou pegar mais gente. Aí o EZ parou, tipo, aqui, ó. Tá ligado? E o Titã queria bater nele aqui, ó. Trepa! O EZ tá muito... Tá ligado, mas o Frost no meio de todo mundo! Garantiu a eliminação pra cima dele! A Fúria vem com o Tudio pulando! Trepa! Ele tem! Pra cima da rede! O teleporte vai cortar a fuga! Aí o Betão chegando! Parou a galera da rede! O Tutio continua pulando pra cima! E Felipe vem! Ordem restrita! Ele tenta parar a Fúria, mas não vai conseguir! Ele garante uma... Vai jogar na sequência! Pegou o Frost por aqui! O Aes e o Frost! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Axos! Falta bater! Pra poder fechar o jogo! O Zay agora sozinho! O Zay! Tá sozinho! Zay! Tá batido! Não vai ganhar não! Não vai ganhar! Não vai ganhar não! Aqui não! O Nex, os caras não caem, mano. Tão tanto medo de alguém tentar dar um beck-doch que ficou duas horas na base se fazendo de guardinha. Não sabe! Ele não pode sair! O FNB tá lá atrás parado! Ele é a chugue! O FNB continua lá atrás! Guardando o caixão! Guardando o caixão, literalmente! O FNB, irmão! Não tem que sair daí mesmo não, tá certo? Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí que atiu aí! No fim, a Nama Furia tentou o engage e enquanto o Ayo beijava a parede o titãzada limpar a luta fazendo a partida terminar assim. É o titã que vai batendo no chão! A Regis em cima do Betão! O Ayo vai ter que voltar e o Betão se afasta! Ele quer o titã que vai batendo no Nexus! É só acabar o jogo! É só aguentar e comemorar! GG! Vitória da Red! Aí, Peixetes, que ficaram tentando nós! Tamo junto, família! A hora de vocês vai chegar, viu? Já, já, nós tem volta, viu? Fica aí pra ver vocês perderem agora! Tamo junto! Galera, a Regis é muito pica! Olha, a Regis entregou muito conteúdo pra nós esse final de semana! Isso aí! Depois, quando eles ganharam daqui e tiraram a camiseta! Pô, a Regis entregou muito conteúdo bom pra gente, velho! Entregaram muito conteúdo bom, velho! A cara da Rafa aqui, ó! Sem acreditar no que acabou de acontecer! Não, pera! Fica aqui! Eu quero falar com você também! Sou um inglês, e nem claro! Você é moleque sem vergonha do caralho! Agora, em Laude vs. Pain, começamos com o Croc, se esquecendo do pequeno detalhe de avisar seu time que ia pular solo no meio de todo mundo. Ele vai virar pra cima dele, mas consegue segurar também o Pug de dentro por ali! Olha o Croc! Ajuda aqui, filho! Ajuda aqui, Zé! Antes que a galera foi, mano! Já o Robz mostrava porque seu Pique de Darius é conhecido mundialmente. Essa luta do robô voltar pro jogo. Marraganita já tá em jogo. Ele tá entregando? O Aégeis não tá entregando o gameplay, não? Eu tô vendo outro campeonato? Tô vendo outro campeonato? O Aégeis não tá entregando o gameplay? Tô maluco? Vai tentar puxar. Será que ele consegue garantir uma eliminação por aí? Por enquanto... Eu não consigo clicar, velho! Se encaixar, encaixou, hein? Se encaixar vai dar ruim! Olha o circo! Olha o circo! Olha o circo! Tá passando fome aí, meu ousado? Se ao menos ele tivesse com o campeão, que não sofresse controle de grupo... É que hoje vai ter festinha... E a P.M. tinha a partida nas mãos até o time investir pesado para disputar com os Correios no ramo de entregas. O que ele faz? O B-Boy tem praticamente... A metade da vida a mais ainda disputa bastante coisa. Entrada agora, frontal, pra cima da equipe da Laude, mas quem eliminar The Wiser era tudo o que precisava agora, porque já veio o primeiro do Robôs! Entreguei, entreguei mesmo! Eu tô tiltado! Já chega a Laude, e a Laude cruz pra ganhar o meio. Entrada veloz, agora pra cima da equipe da P.M. E aí, meu amigo, não tem mais espaço, não tem pra onde ele ir! O que ele não faz de ponto? Pô, meu guerreiro, tipo assim, eu concordo que a Regi não tá fazendo jogos mais limpos, mas os caras também são líderes do campeonato, e se você for ver individualmente o Aegis, eu não vejo nenhum outro jungle melhor que ele não, ô Pedrinho. Você pode elencar pra mim quais são os jogos melhores que o Aegis? Tipo, de fato, assim, eu não vou realmente assistir no CBLOL. Eu não vejo algum jungle melhor do que o Aegis, não, mano. Se você puder clarificar pra mim, Caim é um jungle melhor que o Aegis no momento, mano. O Croc tá jogando, vou ver, o Croc não tá jogando mais do que o Aegis, guys, desculpa. Flawless? Justo. Esqueci do Flawless. O que o Aegis entregou com tudo no final de semana? Ele não entregou, não? Ainda na extensão, tentou botar... Vocês são freguês! Freguêsinha! Mas no barão, o Tim fez a front-line e a P.M. aproveitou pra retomar a partida. Todo mundo, frente a frente, entrada de inteiro, o hotel tá todo mundo passando, o Tim! Evaporado por ali, o Romano pode ser eliminado. É questão e o erro do Tim, mano, quase custou o jogo todo, né? Tonelada de escudo, tonelada de vida, retenção funciona. Por enquanto, é somente uma eliminação. A Laude acaba sendo perda de novo. Entrada no mute, será que dá? Ele usa o pronome, é de gastar tempo e vai dar certo. A Laude no meio de todo mundo começa a cair em piscina, olha só! Bora, fodeu, filha da p... E as duas equipes não podiam se ver por nenhum segundo e já estavam caindo na porrada de novo. O Wiser se aproxima, Pro Delta de novo, agora pra cima do Celso, Absor, vai voltando, agora o dano, vai se o Pedro se eliminando. Pô, isso aqui foi paia, tá? Tipo assim, ele já tinha matado o Pro Delta e isolaram o Wyvern. Se eles só viram aqui, junto dos dois, mano, matavam o Wiser e ficava suave, velho. Mas eles foram tentar daivar, aí o Wyvern chegou, pilou, morreram na frente, morreram nas costas. Os coreanos foi pra um lado, o Derrick com o outro. E agora, todo mundo lá na frente. Faz guarda, é o Crow, é o igual. No fim, os times foram pra disputa do ancião. Aí o Croc jogou o Pro Delta pra fora do jogo e finalmente tivemos a última porradaria. Perfeito pra puxar esse gatilho, mas quem é que vai puxar? Jogou pra longe, o Pro Delta é um a menos. a Laude vem pra batalha. A Laude vem pra batalha. A Laude também consegue contestar. Já caiu rapidamente. Agora o Wyvern caiu primeiro, caiu segundo, vai, caiu terceiro. Mas tem ressurreição dupla. A PEN também consegue jogar. Chegada no Pro Delta junto com o Wiser. O que é que vai acontecer por aqui, meu amigo? E daí? Valeu, rapaziada. Na próxima, vocês tendo de novo. Isso é CBLOL e a avassaladora Laude garante a vitória. Esse foi mais um CBLOL do da zoeira. Falou com os Eds. Até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém, agora, fiquem com a reação da torcida da PEN após ser provocada mais uma vez. Acho que com certeza, acho que os PENZET estavam mal acostumados e ganharam o jogo da gente sem treinar. Então agora a gente veio e ganhou deles e tá tudo normal como sempre. Engraçado ver ver esses jogos entre Laude e PEN, mano. Isso aí é o mesmo. E aí, e aí, e aí,